Ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos agora para mais uma novena. Uma novena que nós estamos fazendo pela primeira vez no nosso canal. A novena à Sagrada Face. A devoção à Sagrada Face, ela representa aquilo que Verônica recebeu naquele pano santo. Quando o rosto de Jesus ficou impresso naquela toalha que ela deu para o próprio Senhor para colocar o seu rosto, para tirar o seu suor. Nós temos quando nós rezamos na Semana Santa, o cântico de Verônica e depois se apresenta à Sagrada Face de Jesus. Então, esta novena Sagrada Face é uma novena reparadora. Nós podemos rezar pelas nossas intenções, por quem nós amamos, por quem nós conhecemos. Mas o objetivo principal da novena Sagrada Face é rezarmos por aqueles que ofendem a Deus. É rezarmos pedindo misericórdia a essas pessoas. Também rezarmos pedindo que essas pessoas se convertam e nós possamos acalmar, nós possamos acalentar, nós possamos dar um pouco de alegria ao coração de Jesus. Oração à Sagrada Face Senhor, procuro vossa face, não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados. Não desvieis de mim vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho e, por seus infinitos merecimentos, concedem-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade e a graça que desejo alcançar nesta novena. Assim seja. Em silêncio, apresente agora a Deus o que você mais precisa. Peça a Jesus. Apresente a Ele a sua intenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro dia da nossa novena dedicada à Sagrada Face. No dia de hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia. A novena da Sagrada Face vai nos mostrar cada dia os sofrimentos que Jesus foi passando através dos atos tristes, maldosos, dos atos de indiferença, muitas vezes dos atos de desamor que Jesus recebeu nos últimos dias, nas últimas horas de vida. Nós vamos perceber como que Jesus sofreu, nós vamos relacionar também ao sofrimento da nossa vida. Mas a novena começa com um tema belíssimo. A novena começa falando sobre a Eucaristia. Tem um texto do Evangelho que diz assim, Jesus afirma, não tiram a minha vida. As pessoas não tiram a minha vida, eu entrego a minha vida. Jesus não queria ser morto. Jesus queria entregar-se. Então Jesus, antes de ele morrer, antes de ele ser morto na sexta-feira à tarde, na quinta-feira, ele se entrega. Ele não se entrega aos soldados, ele se entrega à humanidade, se entrega aos seus discípulos. Ele se entrega dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Jesus antecipa. A morte de Jesus não foi um gesto cruel. A morte de Jesus não foi um ato desumano. Padre, como não? Mataram Jesus? Não. A morte de Jesus, ela começa através de um ato de amor. Quando ele se entrega, não aos soldados, não às autoridades da época, mas quando ele se entrega à humanidade, entregando-se a si mesmo. Entregando aos discípulos. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. A morte de Jesus é um ato de amor que começa na última ceia. Jesus, no seu infinito amor, ele queria que o Espírito Santo viesse, por isso que ele fosse, mas que ele continuasse presente. Então Jesus institui a Eucaristia. Jesus institui o sacramento do seu corpo, do seu sangue, da sua alma e da sua divindade. Quando nós falamos da Eucaristia, existem três momentos que são inseparáveis. Nós temos a última ceia, nós temos a morte de Jesus, e nós temos a ressurreição de Jesus. A matéria, os ministros, aquilo que nós recebemos, a espécie que nós recebemos, vem da última ceia. Mas o sacrifício, a redenção, os frutos daquilo que nós vamos receber. O que nós recebemos na Eucaristia? Na Eucaristia nós recebemos o mistério pascal de Cristo. Na Eucaristia nós recebemos o perdão dos nossos pecados, também, de forma plena, ele acontece na confissão. Mas na Eucaristia nós participamos do mistério que nós sabemos que aconteceu na cruz. Por isso a Eucaristia também tem a cruz de Cristo. A Eucaristia é o sacrifício da cruz tornando-se presente no dia de hoje. A matéria, aquilo que nós recebemos, vem da última ceia. Aquilo que acontece, o sacrifício de Cristo, vem do crucificado, vem da cruz. Mas por que tudo isso chega até nós? Isso chega até nós porque Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a Eucaristia seria apenas algo histórico e interessante. Seria apenas um ensinamento. Mas tudo aquilo que aconteceu ganhou vida, foi inflado, se torna real e presente nos dias de hoje, porque ele ressuscitou. Sem a ressurreição nós não receberíamos a Eucaristia. Seria uma página bonita da história. Sem a instituição da Eucaristia nós não teríamos a matéria palpável. Sem a crucificação de Jesus, sem a morte de Jesus na cruz, nós não teríamos a salvação. Por isso, esses três momentos, eles se encontram profundamente e eles se tornam presentes em cada Santa Missa. Querido católico, eu fico feliz quando ouço que tem pessoas que rezam o Rosário de madrugada. Continue rezando. Eu fico feliz quando ouço que tem pessoas rezando a Nossa Senhora, se espalhando no Brasil todo, a novena, a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Continue rezando. Tem todos os sinais de uma devoção verdadeira. A irmã Amália, ela tinha os estigmas de Jesus. É algo fantástico. Fantástico. Continue rezando de madrugada. Continue assistindo canais católicos. Continue pedindo a Nossa Senhora das Lágrimas. Mas, por amor de Deus, não perca o central. Não perca o essencial. Se você não participa da Missa, se você não recebe a Eucaristia, Rosário de madrugada não vai valer nada. Se você não vai à Missa, não recebe a Eucaristia, devoções à Nossa Senhora não vai valer nada. Isso daqui é como se fosse a sobremesa. Isso daqui é como se fosse a sobremesa. Quer dizer, um gostinho especial que você vai ter para deixar o seu paladar ainda mais aguçado para continuar das próximas vezes. Mas o essencial, o básico, aquilo que nós precisamos mesmo, no Brasil nós chamamos o arroz com feijão, é a Missa. É a Missa. Toda devoção, todo grupo, todo material que nós vemos na internet, sem a Missa presencial, não vale nada. Por isso, querido irmão, querida irmã, se você é católico, o seu lugar é a Missa. O seu lugar é a Igreja. O seu lugar é recebendo a Eucaristia. Se por algum motivo você não pode receber a Eucaristia, procure o seu parco, procure um padre da sua confiança, converse e faça o que você puder para voltar o quanto antes. A Igreja Católica é a Igreja da Eucaristia. Que os nossos irmãos protestantes se convertam, venham para a única igreja fundada por Jesus, aquela que tem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que é católico, não fique sem esse grande tesouro. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a inscrição, envie esse vídeo para outras pessoas que também precisam receber o perdão e precisam conhecer a beleza da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti Foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem que tens sofrido, esta é a minha grande prova Eu sei bem o que tens sofrido, esta é a minha grande prova Tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama assim como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu